Acai, amado, meu filho És meu filho amado Em que acho o meu prazer És meu filho amado Em que acho o meu prazer Sou teu filho amado Em que acho o meu prazer Sou teu filho amado Em que acho o meu prazer Eu irei, 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 irei Eu irei por aí levando essa ideia Eu irei por aí saber de seu amor Eu irei por aí levando essa ideia 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 Eu irei por aí levando essa ideia